Eu escrevi hoje alguns textos, teve gente que ficou um pouquinho irritada, porque sobretudo não entende o que eu falei. Porque a minha tese é, a operação da polícia da Bahia foi mal sucedida, não importa a razão. O fato de o Adriano Magalhães ter morrido é a operação mal sucedida por definição. E depois eu vi que um especialista, um auto especialista, falou praticamente a mesma coisa. E acato, claro, eu falo do especialista, agora eu falei com base puramente na lógica. Tem teorias conspiratórias aos montes. Agora eu sei o que o bolsonarismo estaria falando se tivesse morrido um bandido que era amigo do filho do Lula. Ah, tem uma suspeita. Até hoje falam do Celso Daniel, outro dia o nosso embaixador na França não falou. E claro, uma sorte do bolsonarismo que o governo da Bahia é do PT, né? Mas aí tem as outras conspirações. Nossa, vamos falar disso? Olha, e hoje de manhã eu estava particularmente claro. No blog, no comentário que eu fiz aqui. E pretendo continuar claro. Eu ando muito claro, Timão. Isso é um raio de iluminação. É a idade. Vamos lá. O ex-policial militar Adriano Magalhães da Nóbrega, conhecido como Capitão Adriano, ele foi morto ontem em uma troca de tiros com a polícia da Bahia, na cidade de Esplanada, no interior do estado. Estava foragido desde janeiro do ano passado e é apontado como chefe do chamado Escritório do Crime, um grupo de milicianos que atua na Zona Oeste do Rio de Janeiro, um dos maiores. O escritório do crime é também a milícia suspeita de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, assassinados em março de 2018. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, Nóbrega estava sendo monitorado havia algumas semanas. Há 14 dias, mais ou menos, ele conseguiu fugir antes de ser encontrado pelos agentes na região da Costa do Sauipe. Ontem, ele foi encontrado no interior, reagiu à abordagem, trocou tiros com os policiais e chegou a ser socorrido a um hospital da região, mas não resistiu. Com o foragido, foi encontrado uma pistola austríaca calibre 9mm. Apesar de ser suspeito de participar da morte de Marielle, o capitão Adriano era procurado pela justiça por causa de outro crime. Ele foi denunciado pelo Ministério Público por atuar com grilagem de terras, compra, venda e aluguel irregular de imóveis, cobrança irregular de taxas da população local, extorsão e receptação de mercadoria roubada em Rio das Pedras. Olha, vamos lá, ele não é investigado no caso do assassinato da Marielle. Ele é chefe do escritório do crime e milicianos ligados ao escritório do crime é que são acusados pelo assassinato da Marielle, mas sem necessariamente conexão com o Adriano, no sentido que o Adriano teria mandado matar. O que o Adriano tem de muito importante é que ele é o chefe desse escritório do crime e esse escritório do crime é uma tentativa de estruturação da milícia na esfera estadual no Rio de Janeiro, mas também em escala nacional. Um, então ele é importante por isso. Dois, o presidente Bolsonaro pode nos dar outra banana, mas o fato é que ele é importante porque ele é amigo do Flávio Bolsonaro, conhecido do Flávio Bolsonaro, ligado ao Flávio Bolsonaro. Ah, como? O Flávio Bolsonaro o condecorou duas vezes, na segunda condecoração ele estava preso. A mulher dele e a mãe dele eram contratadas do gabinete do Flávio Bolsonaro pelo Fabrício Queiroz. Tem mais? Tem. Ele não é o único policial sob investigação e enrolado com a justiça que recebeu a condecoração do Flávio. Ao todo, são 26 policiais. Entre civis, militares e um membro do exército, enrolados com a polícia e condecorados pelo Flávio numa matéria exaustiva feita pela revista Piauí, que foi levantar lá nos anais da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Muito bem. Esse é o tamanho da fera. Agora eu quero falar um pouco da polícia da Bahia. Daqui a pouco eu vou falar da teoria conspiratória. A operação é mal sucedida em si. Escrevi isso hoje de manhã, antes de qualquer especialista falar qualquer coisa. Porque eu opero com lógica. Raramente alguém me pega aí. Eu não poderia dizer nunca porque não me lembro, mas pode acontecer. Vamos lá. Eu vi a foto. Eu vi o filme. O Adriano foi morto dentro de uma casa. No sítio. Esse barulhinho que vocês ficam ouvindo não é pum não, tá? Porque a cadeira foi barulho, tá? A minha e a dos outros. É... É, fala, porque os doidos ficam falando aqui. É como se a gente, no ambiente fechado, fosse fazer isso, né? Nós somos pessoas educadas. E cheirosas. Vamos lá. O Adriano foi assassinado, foi morto. Na tal troca de tiros. Dentro de uma casa. Tem lá numa sala. A sangueira toda. Eu observei hoje de manhã. Que o sujeito está num sítio. Dentro de uma casa. Chegam os policiais. Ele é um ex-capitão do BOP. Polícia especializada. Nessas situações. Qualquer soldado do BOP sabe que bandido. Que está coitado em algum lugar. E naquela hora o Adriano é o bandido. Se ele der qualquer tiro do cafofo em que ele está em direção à polícia vem uma saraivada que ele não vai sobreviver. A menos que ele fosse homicida. Homicida, desculpe. Suicida. Homicida, aliás. A menos que ele fosse suicida. E não tem o perfil do suicida. Porque quem foge como ele foge. Quem consegue furar cerco como ele conseguiu. O último que eu... Só que eu tinha na memória que era no dia 31 que tinha sido de janeiro. Você falou 14 dias. Não sei. Eu achei que tinha sido dia 31 na quadra do Saúl Ipe. Mas pode ter sido antes. Mas acho que foi decidido. Ele não tinha o perfil do cara que, ah, vou me matar e acabou. Num descampado que não fosse tão descampado assim mas no sertão da Bahia. Chegando uma equipe de policiais especializados. Vem cá. Não tinha ajuda de um helicóptero? Não tinha um megafone? Ninguém ofereceu a ele rendição? Não tinha como jogar umas bombas com aquele gás que faz dormir dentro da casa? Ou que faz dormir ou que obriga a pessoa a sair por causa da fumaça? Ele tinha que ser realmente metralhado lá dentro? Tendo as informações que tinha sobre a milícia e tendo as vinculações que tinha com o filho do presidente que são um dado da realidade eu não posso fazer nada. Olha aqui, Flávio. Por mim, eu não falaria isso. Eu odeio ter ele falar isso. Eu odeio ter um filho do presidente que deu duas condecorações para um bandido. A segunda delas é estando preso. Eu odeio avistir o filho de um presidente que deu 26 condecorações para bandidos. Adoraria não ter de falar isso porque então isso não existiria. Seria excelente. Mas isso existe. Isso aconteceu. Isso tem de ser dito. Sim, quem comandou a operação foi um comando da polícia sob o comando de um governador do PT. E aí começaram outras teorias. Eu vou falar delas. Agora, a coisa é mal sucedida em si. Vá ver, isso está de manhã hoje. Eu botei de manhã. Eu fiz esse comentário. Eu mandei o comentário para cá para a Band News com esse conteúdo. Era três e meia da manhã. Quatro da manhã. Há dezenas de abordagens para impedir que esse cara seja morto. Ele não poderia ter sido morto. Ele era um arquivo. Não está numa favela do Rio de Janeiro que vai naquelas reentrâncias e está atirando lá e todo mundo atira, ninguém vê o direito para onde atira, acaba morrendo. não está. Não é isso. Não é isso. Não poderia ter sido morto. Até porque, com a devida vênia, uma morte anunciada. Só não se sabia que seria com uma polícia sob o comando do PT. De um governo petista. Eu sei, isso ameniza muito qualquer... Eu não estou com teoria conspiratória, queridos. Existe a teoria conspiratória, já vou falar. Até porque tem o que é conspiração e tem o que é prático. Que não depende de conspiração. É um dado da realidade, já vou chegar lá. Vai ter que ter comercial antes. agora, que não poderia ter sido morto? Ora! Se quiserem que eu ensine como faz, eu ensino. Ah não, mas ele era um exímio atirador, um sniper. O exímio atirador, sniper, ele está lá. Ah, estou aqui, como eu sou um bom atirador, vou atirar em qualquer um que se aproxime. quantos? Ele era do BOP, e burro ele não era. Ah não, mas ele era muito sangue ruim. ninguém sobe tanto na escala do crime, sendo estúpido assim. E antes que a gente vá para o comercial, depois a gente vota, meninos, tem um especialista que deu uma entrevista para a Folha, o item 6, que, olha aí, está falando o que o Tio Rei falou hoje de manhã na rádio, que escreveu de madrugada no blog. Vai lá, Fábio. É o Fábio? Sou eu, Reinaldo. Foi o sociólogo José Cláudio Souza Alves. Ele afirma que a ação envolvendo o miliciano deveria ter sido diferente, aspas, para ele, uma operação de cerco lida mais com paciência, espera, controle e dissuasão do que com um confronto direto. Estamos falando de um quadro simplificado, um cerco é uma casa no campo, investiram recursos públicos para desembocar naquilo que é o oposto do desejável, é inacreditável. É inacreditável, é inacreditável. Operação bem-sucedida era pegar o cara vivo. Ora, até porque, vamos para o clichê, miliciano morto não fala. Aliás, os que estão vivos, cuidado, hein? Eu tenho que falar, né? O José Cláudio Souza Alves, que é estudioso em análise sobre ações de milícias da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E ele fala mais uma coisa ali, sobre a última fala dele, também é importante. Sim, aspas novamente para ele. Ele não estava em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio, armado até os dentes e cercado de outros milicianos do seu grupo. Ele não está numa favela, um território com alta complexidade, onde não existe nitidez sobre quem é quem numa configuração espacial urbana que dificulta a operação. Ele estava numa residência em um espaço rural no interior da Bahia. Como o fator surpresa estava nas mãos dos investigadores, se o objetivo fosse prendê-lo, os policiais poderiam eleger o momento ideal para isso e fazer o cerco. Olha, desculpem, até porque eu falei antes, até, eu acho o raciocínio impecável. Ah, você está falando que foi conspiração? Não, não estou falando que foi conspiração. Mas, às vezes, a conspiração da burrice pode ser pior. do tentar mostrar serviço, do não sei o quê. É que mostrar serviço, bom serviço aqui, era pegar o cara vivo. O advogado do Adriano deu uma entrevista, tem gente que está meio brava, o que foi que ele falou, hein? O advogado do Adriano Nobrega deu algumas declarações para dizer ao mínimo polêmicas. Segundo informa a reportagem do jornal Estado de São Paulo, o ex-capitão do BOP nunca havia falado diretamente com o advogado dele, Paulo Emílio Cata Preta, até a quarta-feira da semana passada. Foi quando, preocupado com os últimos movimentos da polícia, ele teria ligado para o advogado e relatado que tinha certeza de que queriam matá-lo para queimar arquivo. Abre aspas. Eu estranhei ele me ligar porque nunca havíamos conversado. Me disse que estava ligando porque estava muito aflito, que tinha absoluta certeza de que foram atrás dele não para prender, mas para matar. A viúva do miliciano também fez um relato parecido. Ao Estadão, o advogado Cata Preta desmentiu uma informação da polícia da Bahia e negou que Nóbrega tivesse uma pistola austríaca calibre 9mm. O advogado disse ainda que tomará todas as medidas cabíveis para que a morte do cliente seja investigada de forma independente. Olha, gente, eu não estou entrando na tese do queima de arquivo, não sei. Quando menos desastrada a operação foi. Cata Preta, não era Beatriz Cata Preta que chamava aquela advogada que saiu fora dos casos, de se dizer ameaçada na época? Será que é aparente? Não descobri. Claro, eu poderia ter feito essa pesquisa, mas me ocorreu agora. Eu não lembrei. Sim, e o Adriano estava no sítio de um vereador do PSL chamado Gilcinho da Dedé, que é o vereador do PSL, o partido que pertenceu ao Bolsonaro. Coincidência, poderia estar em outro lugar, mas estava no sítio de um vereador do PSL. Veja você que disse que não sabia de nada. E tudo mais. Ligação com o Flávio Bolsonaro, eu já disse aqui, elas são evidentes escancaradas. O Wilson Witz, seu claro, elogiou a operação, até porque havia policiais da inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro atuando junto aos policiais da Bahia. Não há nada elogiável nessa operação, insisto. Tudo deveria ter sido organizado para que Adriano não morresse. Ah, mas qual é a hipótese? Não, tem gente que está exercitando o seguinte raciocínio por aí. o caso Flávio Bolsonaro pode detonar a candidatura do Bolsonaro, detonar, isto é, mandar para os ares a candidatura do Bolsonaro à reeleição. Pode? Pode. Dependendo do que tenha, pode. A rachadinha ali era escancarada, desculpe. Segundo o Fabrício Queiroz, não era rachadinha, não. Ele que contratava pessoas pegando uma parte do dinheiro dos funcionários que generosamente davam para ele o dinheiro para ele contratar gente informal para botar no gabinete. Qualquer pessoa com mínimo de miolos engole isso, um miolo de galinha reage. e claro, o Flávio não sabia de nada. Então, há complicadores. Não estou falando com a Marielle, não, estou falando da ligação da questão da rachadinha e do vínculo com a milícia. De quem? Bom, eu não contratei o Magalhães, a mulher do Magalhães, a mulher, a mãe do Magalhães. Não condecorei tudo o que fez para o Flávio. Não tem declaração minha a favor da milícia, do Flávio tem. Aí, é quem diga, bom, a polícia da Bahia, que é do PT, prestou um favorzinho, eliminou o risco que há para o Bolsonaro e assim fica valendo a polarização PT-Bolsonaro para 2022. Eu acho isso um delírio? Acho. Delírio o quê? Achar que alguém articulou para fazer isso. É uma operação por demais arriscada. Agora, presta atenção. O que está no mundo dos fatos não precisa ter sido articulado por um conspirador. que o Adriano era o principal fio desencapado para o bolsonarismo era que esse fio desencapado poderia dar aso ao surgimento, oportunidade, ao surgimento de uma outra candidatura à direita ou ao centro? Poderia? Está claro o raciocínio? Claro? Fato que o PT prefere enfrentar de novo o Bolsonaro a enfrentar um outro que surja mobilizando eventualmente o centro-direita também é fato. Isso tudo é fato. Não precisa ter sido planejado. Está claro? Não precisa ter sido planejado por ninguém. É fato. a conspiração? Não. Não, acho que não. Item número 2 que eu já falei primeiro. Que a operação foi desastrada? Foi. Para dizer pouco. Jamais esse senhor deveria ter morrido nessa operação. Não com as informações que ele detinha. E nesse sentido, sim, foi um erro. que ele tem ou que ele tem que ele tem